Olha o som. Tem um pássaro que é... Os pássaros conhecidos que é o tuiu, que é o ave símbolo do Pantanal, o colireiro que agaça cor de rosa, o bico dela tem o formato de uma colher. As caivontas que estão acompanhando o barco ali atrás, porque elas são espertas, quando é que o barco vai navegando.